Aí galera, tava gravando e o outro cartão tá com problema, então interrompeu a gravação contando os pontos aqui, tá? Então eu tive aqui 2,10, 2,8, 2,9 e 2,7, tá? Somando deu 68 pontos para o mês de agosto, ok pessoal? Como eu não tô concorrendo, não tá valendo, tá? Eu vou colocar esse vídeo, postar como vídeo complementar, tá certo? Mas eu não tô concorrendo no ranking, não tô concorrendo nem na premiação, nem no sorteio, tô só fazendo o número, tá? Mas quem tiver concorrendo não façam isso, tá? Gravam o vídeo inteiro sem tiro, sem edição e sem cortes, tá bom? É só pra minha participação, vou colocar minha pontuação lá, mas ela não tá valendo, tá bom pessoal? É a câmera, o outro cartão tá com problema lá, não sei o que tá acontecendo, ele corta o vídeo na, assim quase no final do vídeo ele corta, não sei o que tá rolando, tá bom? O cartão de 16GB, esse que eu tô usando é de 8GB, sei lá o que acontece. Bom pessoal, aí bons tiros por aí, vão participar do ranking, que é uma brincadeira legal, tem os prêmios aí pro 1º, 2º e 3º colocado e os dois estilingues que vão ser sorteados no mês de dezembro, que é um oferecimento do senhor do estilingue e do Raul lá do estilingue Brasil, tá bom? Um abraço aí, tchau, tchau!